Bora, pessoal. O negócio é o seguinte. Estou passando aqui para dar um recado muito rápido. Finalmente, o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, conseguiu. Conseguiu. E a gente tem que fazer uma homenagem, claro. O negócio é o seguinte. Todo mundo sabe que tinha o decreto 11.366 que não arbitrava nenhuma penalidade para quem não fizesse o cadastramento. Pois bem, ele deve ter ouvido os vídeos da gente, que eu cansei de falar isso. E aí publicou a portaria 299, que lascou todo mundo. Quem não fizer, vai responder por porte, posse, inclusive de calibre restrito. Pode levar um pé na porta da PF e ter suas armas apreendidas e confiscadas. É realmente. É um negócio de comunista. É fogo. A pessoa, quando está no poder, manda e desmanda. Realmente. Parabéns. Parabéns. Mas o que nos resta é o seguinte. Se a gente adquiriu as armas de forma legal, com autorização, por mais que seja uma concessão do Estado, como de fato é, por mais que seja uma concessão, a gente tem todo o direito, porque sofreu, passou pelo processo legal de aquisição. E se há necessidade de levar essas armas para o cadastro, sinceramente, eu defendo que é perda da liberdade. Não há necessidade, porque já existe esse cadastro no SIGMA. Então, provavelmente, o seu Flávio Dino deve ter levado um belo pé na bunda do Exército. Deve ter pedido esse cadastro, que levou um revés lá. E aí, impôs pela via mais fácil, pelo menos para ele, que todos os CACs vão fazer esse cadastro lá na PF, dando trabalho à PF e expondo a risco os CACs de forma desnecessária. De forma desnecessária. Porque isso poderia ser feito, inclusive, com o próprio celular, com a digital aí. Como muitos celulares já têm, aliás, quase todos já têm esse digital para conferir realmente se a pessoa é aquela. Inclusive, você transfere milhares e milhares de reais de sua conta bancária com a sua digital, não pode fazer um cadastramento de uma arma que custa, está certo, é caro, 10, 15 mil reais. Mas é bem mais barato, por exemplo, do que se pagar um carro, e muita gente paga no celular. Não precisaria ocupar a Polícia Federal com isso. Mas o fato é o seguinte, quem foi fazer esse cadastro lá na PF, levar a arma de calibre restrito, como esse fuzil T-4556, levou lá, fez o agendamento e levou na PF, disse que está correndo de forma muito fluida, sem estresse, sem dor de cabeça, o pessoal da PF está sendo muito cortês e educado, é só conferir o documento com a numeração da arma e os documentos pessoais do possuidor, claro, já libera, já está cadastrado e está tudo certo, sai lá com o documentozinho carimbado e é isso, segue a vida. Nada mais que isso. Então, pessoal, se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe, ative aí o sininho das notificações. Um abraço, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.